mas nunca tive essa experiência de pegar a mudinha, jogar, encontrar as posições corretas, saber quem plantar, onde plantar, e os resultados aqui, para mim, está ótimo, está ótimo, está muito legal, estou comercializando muito bem, as pessoas comentam bastante sobre a questão palativa, sentem um diferencial palativo, principalmente as pessoas que são os veganos, vegetarianos, as pessoas sentem muita diferença, gostam muito, parabenizam, todo mundo gosta. Quando abre o carro, a galera sente o cheiro do coentro, já fica quase impossível de não vender o coentro, é muito bom. No início era menos, eu escoava mais para a família, e aí acaba que aparece um amigo, outro, outro, e com o curso, eu já vinha comprando a ideia da agricultura sintrópica, agricultura biodinâmica, pelo YouTube, né? Com o curso ficou muito mais claro, e não tem palavras, né? É bom demais. Eu me casei agora em janeiro, né? A gente mudou para cá, para a Chacra. Em dezembro, tem três anos que eu comprei, tem dois anos que eu venho plantando. E assim, quando foi para mim fazer, eu fiquei com bastante medo, receio, porque eu não terminei minha casa. Não terminei minha casa, falta rebocar por fora e tal, mas está bem caminhandado. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com medo, eu senti no meu coração, falei, não, vou fazer. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, vale muito a pena, foi o melhor investimento que eu fiz nesse ano, um dos melhores investimentos da minha vida, mas é uma coisa que mudou para mim aqui, eu tenho certeza que vai mudar muito mais e vale muito a pena, muita pena. Hoje eu tenho coragem de entrar em qualquer lugar, em qualquer área para produzir, sei que vai produzir. E antes eu pensava que tinha que escolher a terra.